A gente está indo para uma cachoeira, já subimos horrores da montanha E parece que o caminho não acaba Vamos conseguir, né, Sofia? Cara feia E eu estou subindo, adivinha como? Com a Emiliazinha Agarradinho lindo Gente, olha onde a gente chegou, que lugar maravilhoso É uma cachoeira, a gente está no outono e por isso que tem menos água Mas no verão é bem cheio Lindo, né? Sofia fazendo careta Olha que maravilhoso Gente, muito, muito linda É uma cachoeira A gente está subindo E olhando para baixo dá um medo para quem tem medo de altura Infelizmente na câmera nem dá para ver O quão alto isso aqui é Mas é alto Para Dedéu A gente subiu muito mais agora E olha que bonito E eu sento aqui E Sofia está dizendo E eu sento aqui Chegamos na cabaninha aqui bem, bem no alto Olha que legal Aqui tem um monte de fotos Das pessoas das pessoas construindo essa cabaninha E daqui dá para ver a Floresta Negra Que lindo, né gente? Se não me engano a gente começou daqui Aí veio andando E subimos um monte Nossa, nem dá para ver o quanto a gente subiu Mas a gente subiu pra caramba E agora do topo do mundo Fizemos fotos maravilhosas Olha que legal Dá para até sentar aqui Comer alguma coisa Sofia ali Colhendo coisas legais Tu achou o que, mamãe, de bonito? Coisas para comer A gente está descendo agora E eu estou até com câmera nas pernas Porque eu tenho que, como é que se fala? Manter o equilíbrio Olha o cabelo Estamos aqui tentando manter o equilíbrio Estamos não mais dentro da floresta Quer dizer, a gente está dentro da floresta Mas em um caminho feito pelo homem Porque é mais fácil Se não, foi perigoso para descer Para mim e para a Emília Olha aqui de boa na lagoa No começo, quando eu coloquei ela para frente Para ela ver um pouquinho da floresta Para ela ver o cenário Ela ficou sorrindo, feliz Sofia ali colhendo flores E olha, a gente tem uma casa aqui Uma parte está em construção E a outra é uma casa normal Eu fico me perguntando Quem é que consegue morar aqui No meio do nada Deve ser lindo Mas imagina, você precisa ir em uma padaria Tem que ir de carro para todo canto, né? A gente escuta o tempo inteiro A água que vem da cachoeira Passar por aqui E eu estava dizendo, né? Antes eu passei por aqui Grávida dela E agora de novo com ela E as duas maneiras Na barriga Eu fico super feliz De poder estar levando ela assim Agora ela já está com sono Mas eu acho legal Ela poder ver tudo isso, sabe? A mistura de cores Escutar o som da natureza Pois é, se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve para viver muitas aventuras como essa junto com a gente, hein? Deixa o joinha no vídeo E o meu Instagram é o Rosa Felipovic Um beijão, gente Estamos voltando para casa agora Para eu botar as pernas para cima E descansar um pouquinho Se a bebê deixar Até o próximo vídeo, hein? Tchau! Tchau!